Boa tarde gente, estou fazendo aqui uma semeadura, eu acabei de tirar as sementes da vagem, tirei só de um lado, fiz aqui a semeadura, essa aqui é a semente que eu estou semeando para cavalo, eu colhi de uma cor de rosa simples, que é uma planta que ela é grande e as sementes dela sempre dão bem bonitas. Então sempre eu uso essas sementes dessa planta para cavalo, então aqui gente eu só coloquei um pouco de substrato no fundo do vaso só para não perder a areia e essas eu vou semear só na areia, se é areia grossa, é areia de rio, então eu já antes de colocar as sementes eu já dei uma borrifada com a solução de água sanitária diluída, já coloquei as sementes e já dei mais uma borrifada por cima das sementes, para estar evitando de proliferar fungo, bactérias e acabar estragando a minha semeadura. Então eu já apliquei aqui, eu só estou colocando de novo para vocês verem, e agora eu vou estar cobrindo essas sementes com uma fina camada de areia, esses aqui eu vou plantar só na areia, eu quero ver como é que vai ser, né? Aqui essa areia eu não peneirei, ela está do jeitinho que a gente pega ela lá no rio, né? Essa aqui é a areia de rio, aí agora eu vou usar mais um pouco, mas eu vou peneirar, para ficar mais leve na hora das sementes germinarem. Aqui, gente, eu gosto de sempre colocar assim, olha, peneirando, quando é por cima das sementes, para ficar bem levezinho mesmo, para não ficar aquilo compacto, né? Olha ainda como é que vai cobrindo. Então eu vou peneirar aqui, até cobrir. Eu parei aqui só para pegar mais um pouco de areia, né? Porque no final vai ficando só aquela parte mais grossa. Então é uma camada fina, gente, não é muito grossa, não. Vocês veem que eu estou sempre mexendo, né? E a peneira, para não acumular só em um lugar. Então aqui, olha, já cobriu. Aí eu vou vir e vou de novo regar. Vou regar bem, olha. Tem algumas sementes, olha, que elas estão aparecendo aqui. Aí onde aparecer, eu venho e coloco mais um pouquinho de areia. E vou molhar logo bem aqui. Depois eu coloco mais um pouquinho, né? Só já para finalizar. Essas aqui, eu vou colocar, vou deixar elas assim, pegando só o sol da manhã até mais ou menos o horário de nove e meia, dez horas, tá? Até elas germinarem. Vamos ficar pegando só esse solzinho da manhã. Se na região onde você mora for muito quente, né? Aí você pode estar deixando um pouco menos. Mas é importante a gente fazer uma semeadura já com um pouquinho de sol. Porque a muda vai sair mais fortalecida. Já vai ser uma muda que não vai mais ser preciso. Você está com tanto cuidado, né? depois para fazer a adaptação dela. Porque às vezes a gente semeia na sombra e depois dá um pouquinho de trabalho você ter que readaptar. Então é isso, gente. Está feita a semeadura, né? Agora é só esperar. Tem algumas que ainda estão aparecendo aqui, olha. mas eu vou terminar de cobrir elas. Mas já deu para vocês entenderem mais ou menos como é que é, né? Então daqui mais uns dias quando começar a brotar aí eu vou estar mostrando para vocês de novo. Oi, gente! Estou aqui fazendo já o terceiro vídeo, né? Dessa semeadura. Eu semeei anteontem à tarde, né? Então elas estão aqui praticamente com 48 horas, né? Ontem eu fiz de novo outro vídeo quando eu estava umedecendo elas. Então hoje eu vou fazer a mesma coisa, né? Agora são por volta de nove e meia da manhã. Esse horário ainda estão pegando o sol aqui. o sol bate aqui até mais ou menos umas dez e meia, né? Então elas estão tomando esse sol da manhã dependendo da região onde você mora se o clima for muito quente, né? Se for acima de trinta graus você pode deixar menos tempo, tá? Essas minhas estão tomando em média eu acho que de duas a três horas de sol da manhã por dia. Ontem eu já umedeci elas. Opa! Eu fiz besteira aqui, gente. Esqueci de graduar aqui. Mas olha, já dá de ver. Olha aqui onde eu dei o jato de água. Olha aqui já está germinando. Tem que arrumar aqui e colocar ela de volta no lugarzinho dela. Agora sim. Então, ó, gente. eu estou umedecendo só uma vez por dia porque como elas estão pegando só esse pouco de sol da manhã e aqui o clima é quente e úmido, né? Então, uma vez só por dia está sendo suficiente. Mas se você morar numa localidade onde o clima é mais quente e seco, né? aí você vai ter que fazer duas ou três ou três regas, né? Por dia. Mas eu acho que até duas é o suficiente, gente. Porque a planta não vai ficar pegando o sol. Aliás, as sementes, né? Não vai ficar pegando o sol direto. Aqui já tem outras germinando. Vou mostrar para vocês. Essas sementes são novas. Eu tirei da vagem anteontem na hora da semeadura mesmo. Eu não coloquei elas para quebrar a dormência porque não precisa, né? Nesse caso porque a semente estava fresquinha. Aqui, olha, já tem outras germinando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Está germinando já. Então, com 48 horas já estão germinando, né? Porque são bem novinhos. Mas pode demorar pelo menos dez dias, né? Dependendo do clima, dependendo das sementes, né? Às vezes você pode estar semeando uma semente importada que ela já está há mais tempo colhida. Então, dá uma secadinha, né? naquela casca na casca que envolve a semente e demora um pouquinho mais. Mas isso é normal, tá, gente? Aqui, olha, eu vou aproveitar e já vou dar uma umedecida também nas minhas estacas. Eu só estou regando assim. Eu não estou regando direto no substrato, tá, gente? Ela está só na areia, né? Já está hoje com oito dias que eu coloquei elas para enraizar. Até agora parece que está tudo bem. Eu não percebi nenhuma delas com sintoma de apodrecimento. Então, parece que está indo tudo bem, né? As sementes também, esse substrato é só areia, tá, gente? Só, só areia. fazendo um teste. Eu coloquei areia grossa, areia lavada na parte de baixo e por cima, como vocês vão ver no vídeo, né? Eu peneirei para ficar mais fininho, para ficar mais leve, né? Para a semente não fazer tanto esforço para germinar. Então, é isso, gente. Eu vou amanhã estar fazendo um outro vídeo para a gente ver quantas já germinaram. Então, vamos esperar elas germinarem, né? Oi, gente. Estou aqui atualizando. Hoje está fazendo três dias, né? Que eu coloquei para germinar. Olha como é que está. Já está todas já germinaram. Dá para ver que todas germinaram, né? Eu coloquei, gente, essas como experiência, né? Para germinar na areia. Só que a gente tem que lembrar, né? Que a areia ela sozinha não tem nutriente suficiente, né? Para essa nossa plantinha aqui. Então, eu fiz essa experiência de germinação, adubação, mas eu vou estar fazendo uma adubação por fora, né? Por enquanto, ainda não vou colocar nada. Estou usando só água. Eu estou fazendo uma rega só por dia. Elas estão, como eu já falei, né? Aqui o clima é quente, mas é úmido. Então, está sendo suficiente. Então, vocês forem fazer esse tipo de semeadura na areia e vocês já ficam conscientes, né? De que a areia não vai ter tanto nutriente. Daqui eu estou fazendo mesmo como experiência para ver como é que a planta vai reagir. A princípio, eu nem vou colocar, eu acho que nada ainda de adubação. Eu ver mesmo como é que vai reagir, né? ver como é que vai reagir. Eu já semeei outras aqui, olha, só, só na areia preta, semeei ontem. Coloquei ontem para germinar. Então, eu vou fazer aqui uma experiência em vários tipos de substrato, né? Para ver como é que vai ser. Aqui na areia eu estou vendo que está dando praticamente de 99%. tem algumas que ainda não germinaram, mas como está com três dias, né? Ainda vão germinar, olha aqui, tem uma aqui que parece que está vindo, outra aqui, então já ainda tem ainda bastante. Ainda tem bastante tempo, né? Ainda para germinar, como já tem só três dias ainda, sempre tem uma pelo meio que é mais preguiçosa, né? Então, está aqui, já fiz a rega, essa rega aqui já foi suficiente, né? Vou só aproximar agora um pouco mais para vocês verem. E os meus galhos também, eu vou fazer a rega como eu estou fazendo, já estou mostrando para vocês. Não vou mostrar para não ficar muito longo, né? Porque eu estou emendando esses vídeos. Olha aqui, gente, como é que está a germinação, olha. Terceiro dia de germinação. Então, eu vou agora fazer um novo vídeo para vocês só daqui mais uns três dias. Bom dia, gente! Então, estou aqui para concluir, né, o nosso vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria mostrar para vocês, né, o desenvolvimento das mudinhas. Essa aqui foi plantada só na areia, né, como eu já falei. E essa daqui eu não preparei o substrato. Eu semeei só na terra preta, né? Essa bandeja foi semeada no dia 26. Dia 26 de outubro. Então, elas estão hoje com 20 dias. E essa daqui foi semeada no dia 28. Essa daqui está com 18 dias. A areia, né, gente, já sabemos que não tem tanto nutriente, né? Então, várias pessoas me perguntam se pode plantar só na areia, né, a rosa do deserto. Se pode semear só na areia. Então, eu fiz aqui essa experiência, né, para ver tanto a questão de germinação quanto a questão de crescimento, né? Então, na areia, realmente, ela não tem um desenvolvimento tão bom pela falta de nutriente, né? Já na areia, na terra preta, as mudinhas desenvolveram um pouco mais, mesmo elas tendo dois dias de diferença, né? Essa da areia é mais velha, dois dias do que essas aqui, tá? Mas as da areia estão menores. Vou já mostrar para vocês. Eu já coloquei aqui um pouquinho de osmocote, isso também, também é uma experiência, tá, gente? Geralmente, eu só vou colocar o osmocote depois de 30 dias, mas nessas aqui, eu estou fazendo uma experiência por minha conta e risco, tá? Não estou indicando para vocês fazerem, ainda é uma experiência, tá bom? Então, eu coloquei esse osmocote aqui, tem, está com 3 dias que eu coloquei, eu coloquei para dar uma reforçada, né? Porque, como a areia não tem tanto nutriente, eu quero ver como é que ela vai desenvolver recebendo uma adubação mesmo, estando na areia. E aqui, olha, esse que eu semeei na terra preta, olha ainda, olha o tamanho das folhas, como está maior de que essas, olha o tamanho aqui dessas folhas e olha o tamanho dessas. Então, está um pouquinho maior, as plantas também, ó, cresceram um pouco mais, tá? Estão um pouco mais crescidas de que essas aqui. Não é muita coisa, mas dá de perceber. E pela diferença de dias, né? A gente vê que tem essa diferença assim. Pelo, pelo, se fossem da mesma idade, né? Até que não teria tanto diferença, mas como essa daqui é mais novinha, dois dias, então, essa daqui era para estar bem maior, né? Então, na areia, gente, só, só na areia, então, não é indicado, tá bom? A não ser que você fique fazendo uma adubação ali direto, mas não é o mais indicado. Então, é bom a gente estar preparando, né? Fazendo substrato ou comprando pronto, que é melhor ainda, se você puder comprar pronto, né? E usando, é... E usando um substrato levezinho, né? Para germinação. Então, é isso, gente, ó, queria mostrar para vocês. Então, quem tem dúvida sobre a questão do cultivo na areia, então, você já fica sabendo que a areia não tem muito nutriente, a sua planta não vai crescer tão bem. Em questão de germinação, foi muito bom. A germinação aqui foi 99,9%. Não vou dizer que foi 100%, porque eu não conferi a quantidade de semente. Mas, pela disposição que eu coloquei as sementes, eu vejo que germinaram praticamente 100%. essa daqui era um pouco menos de semente, mas elas são irmãs de semente, tá? Eu esqueci de dizer esse detalhe. Eu peguei um par de vagem, um lado da vagem eu plantei aqui e o outro lado eu plantei aqui. Então, elas são irmãs de semente, então, mais um motivo, né? De ter um desenvolvimento era para estar parecido, né? Mas, aqui, ó, desenvolveu menos. Então, é isso, gente. Então, o substrato é melhor para você cultivar do que só na areia. A areia, ela é boa para enraizar, para a questão de enraizamento, mas depois que você, por exemplo, estaca, ou então, ali, olha, aquela plantinha ali que ela teve uma podridão e ela está sem raízes capilares. Então, ela está ali só para criar raízes. Depois que ela criar raízes, eu vou passar ela para o substrato. um substrato que nem esse aqui, ó. Olha como é aqui, ó. Olha, um substrato bem soltinho, ó. Então, vou passar ela para o substrato. Ela está ali só criando raiz. Aqui, olha, uma, é uma braida, o buquê, que eu fiz aqui uma matriz para mim, né? Está ficando bonitinho. Então, é isso, gente. Então, quando vocês forem fazer a semeadura, escolhe um substrato que seja bem levezinho, que não seja muito grosseiro, tá? Porque a semente, ela não vai ter força se você colocar um substrato grosso. E, com certeza, ela vai crescer mais se você misturar, se você usar areia misturada já no substrato, né? Aqui eu quis fazer pura para ter uma experiência mesmo, né? A princípio, eu não pensei na questão da nutrição, mas depois, conversando com o amigo Marcelo Moreira, né? Aí veio essa questão da nutrição, né? Mas está aqui, ó, gente. Aqui as duas bandejinhas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.